Todas as prisões são diferentes, enquanto em algumas os presos cumprem suas sentenças discretamente e em outras coisas terríveis e malucas acontecem. Onde fica a prisão onde os presidiários não podem dormir? Qual prisão teve um tumulto inacreditável nos anos 90? E em quais penitenciárias os presos não tem direitos ou garantias de segurança? Esse é o infinito e nesse episódio eu vou contar sobre as prisões mais rígidas e cruéis do mundo. Prisão Central de Bang Quang Se alguém perguntasse como se chama a prisão central de Bang Quang, você responderia Bangkok Hilton. Isso certamente faria você acreditar que é uma prisão relativamente boa, com condições justas e tratamento decente para os prisioneiros. Mas você estaria errado. A prisão é conhecida pelo tratamento horrível aos prisioneiros, que são mantidos em celas muito pequenas. E a sentença é anunciada duas horas antes de ser executada. Além disso, até 2013, todos os presos foram colocados em correntes que foram presas às suas pernas com anéis de metal durante os primeiros três meses. Guantanamo Na América do Norte, a palavra Guantanamo é quase um nome comum. E muitas pessoas ficam com medo de ir para essa prisão, que há muito tempo é considerada uma das mais rígidas, cruéis e horríveis de todo o mundo. A própria prisão é um campo para os acusados pelas autoridades dos Estados Unidos de vários crimes. Está localizada em uma base naval americana alugada indefinidamente na Baía de Guantanamo, em Cuba. Torturas, tratamento desumano, falta de direitos e muito mais. Os prisioneiros enfrentam de tudo. Um deles, um jornalista sudanês chamado Sami Al-Hajj, que esteve preso em Guantanamo de 2002 a 2008, disse que nunca tinha sido julgado durante sua detenção. De acordo com Sami, ele foi brutalmente torturado, espancado, caçado por cães e mantido em uma gaiola em um hangar frio. Além disso, Sami não tinha permissão para dormir ou receber tratamento médico. Felizmente, o jornalista saiu da prisão, embora muitos presos não sobrevivam a tais condições e morram em Guantanamo. Rikers Island Rikers Island, localizada no estado de Nova York, é uma das instalações correcionais mais famosas do mundo ainda em uso. A prisão é a maior colônia penal do mundo, custando aos contribuintes americanos 860 milhões de dólares por ano. Por causa de sua atmosfera, a prisão é frequentemente usada como locação para vários programas de TV e filmes filmados na cidade de Nova York. No entanto, essa atmosfera não é para quem tem um coração fraco. Por quê? Porque a história e o legado da prisão são marcados por um comportamento desumano que emanou e continua a emanar tanto dos guardas quanto dos próprios presidiários. Há alguns anos, ela foi classificada como uma das piores cadeias americanas. Todas as atrocidades aconteceram lá, com a colivência da polícia local e do governo de Nova York. Posteriormente, medidas restritivas foram impostas para reduzir a agressão de presidiários e funcionários. O número de agressões e outros crimes graves na prisão caiu de mil para setenta episódios por ano. Assim, os presos tiveram uma chance melhor de sobreviver às condições adversas. Prisões durante a pandemia Pode parecer que as prisões na atual situação de pandemia são alguns dos lugares mais seguros do mundo. Afinal, esses locais são sistemas fechados. Portanto, não existem muitas formas de espalhar o vírus, que hoje atinge o mundo inteiro. Bem, você está muito enganado. Pelo contrário, durante a pandemia as prisões tornaram-se os locais mais perigosos. Normalmente, há pelo menos duas pessoas em uma cela. A cela é pequena o suficiente para que as pessoas mantenham distância, e as autoridades penitenciárias não estão particularmente preocupadas em fornecer o equipamento de proteção necessário para os presos durante a pandemia. O vírus se espalha rapidamente e entra na prisão por meio de guardas e presidiários recém-chegados. No entanto, as prisões onde você pode pegar o vírus não são de forma alguma a pior coisa. Existem e têm existido instituições correcionais muito piores no mundo, pois em muitas delas é extremamente problemático chegar ao fim da sentença. Fique ligado para ver a prisão assustadora da Venezuela, e para ver outras penitenciárias em que ninguém gostaria de acabar. Vamos nessa. Prisão de Sabaneta A prisão de Sabaneta na Venezuela teve os problemas de todas as prisões do mundo. Haviam muitos prisioneiros para serem gerenciados. A prisão foi projetada para apenas 15 mil presidiários, mas mantinha 25 mil criminosos. A proporção de guardas para prisioneiros era de 1 para 150. Você tem que concordar, essa não era a maneira mais confiável de garantir a segurança. Aqui estavam prisioneiros que cometeram crimes hediondos e que continuaram a transgredir mesmo dentro das paredes da prisão. Não era de se admirar, era simplesmente irreal manter a ordem com tão poucos guardas. Em 1994, houve um motim que tirou a vida de mais de uma centena de presidiários. A prisão agora está fechada. Ela funciona como um museu, exibindo os horrores que lá aconteceram. Prisão de Diyarbakir Se existe uma prisão que é apelidado de desumana, então é definitivamente um lugar horrível. Esse é o caso da notória prisão de Diyarbakir, na Turquia, onde as pessoas são submetidas a duras provocações todos os dias. O pessoal da prisão é corrupto e os guardas podem intimidar os presos por qualquer motivo. Muitos não saem da prisão até o fim da sentença. Os direitos humanos como conceito simplesmente não existem aqui. Prisão de Tadmor A prisão de Tadmor na Síria era famosa por vários motivos. A menos importante das razões era o tratamento dispensado aos prisioneiros. O objetivo original da prisão de Tadmor era manter criminosos de guerra. Desde a década de 80, a prisão passou a abrigar não apenas militares, mas também outros criminosos. A prisão mantinha milhares de presos criminais e políticos. A prisão de Tadmor era conhecida por seu regime brutal. Os guardas recorriam ao uso de tubos de metal, cabos, chicotes e pranchas para obter confissões durante o interrogatório. Por causa disso, a prisão foi fechada em 2001. Prisão de La Santé A prisão de La Santé, localizada na França, é outra instituição correcional conhecida por seus tratamentos aos presos. Alguns dos criminosos mais notórios da história da França estiveram e são mantidos aqui, incluindo infames pseudo-celebridades que recebem visitantes e vivem em uma parte especial do complexo. Para todos os internos, é um lugar escuro e deprimente. Além disso, há uma certa hierarquia na prisão que permite que as pessoas de uma determinada posição tenham uma vida muito melhor do que aquelas sem vínculos. Existem líderes poderosos e também pessoas de baixo escalão que ninguém leva a sério. Tentativas de fuga têm sido bastante frequentes, mas tentativas bem-sucedidas podem ser literalmente contadas nos dedos. Prisão Estadual de San Quentin Vale ressaltar que o prédio da prisão foi construído pelos primeiros presos trazidos para cá. Precedeu Alcatraz e durou muito mais tempo. A prisão ainda funciona, até hoje. Execuções foram realizadas na Prisão Estadual de San Quentin. Para esse fim, a prisão tinha uma câmera de gás. E depois disso, injeções letais foram usadas. Foi aqui onde foram realizadas as execuções dos prisioneiros de Alcatraz. A última execução foi realizada aqui em 2006. Agora, essa prisão não é segura por causa de suas condições. Foi oficialmente reconhecido que as condições de confinamento não atendem aos padrões aceitos. Mas nenhuma mudança positiva foi feita. Outro problema da Penitenciária Estadual de San Quentin é que ela mantém pessoas de diferentes raças. Então, conflitos graves entre os presos costumam ser comuns. Carandiru A Penitenciária do Carandiru no Brasil é reconhecida há décadas como a instituição penal mais brutal do mundo. Os presos foram encarcerados lá, de 1956 a 2002. Durante esse período, a Penitenciária do Carandiru se tornou uma das maiores prisões do país, com cerca de 8 mil presos cumprindo penas ao mesmo tempo. A condição deplorável dos presos era conhecida há muito tempo. Em parte, a razão para isso era a falta de prisões no Brasil. A prisão tornou-se mundialmente conhecida após a rebelião ocorrida em outubro de 92. Na época, uma briga entre dois internos transformou-se em rebelião, e até mesmo em massacre com mais de 100 vítimas. Por causa da injustiça do julgamento de outubro de 2001, os presidiários da Penitenciária do Carandiru bateram um recorde. Fizeram a maior fuga em massa da história de uma prisão brasileira. 105 pessoas escaparam por passagens subterrâneas pré-cavadas conectadas à rede do esgoto. Um ano depois, a prisão foi destruída. Isso é tudo, pessoal. Como deveria ser a prisão ideal, em sua opinião? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!